Estados Unidos, Casa Branca, diz que os americanos se devem preparar para terem nos próximos dois meses entre 100 mil a 240 mil mortes devido ao Covid-19, mesmo que continuem a observar distância social. Brasil, opositores do presidente brasileiro Jair Bolsonaro bateram panelas e frigideiras a partir das suas janelas quando o líder de extrema-direita se dirigiu ao país sobre a pandemia do Covid-19. Áustria, consumidores são agora obrigados por lei a usar máscaras faciais básicas em supermercados numa tentativa de retardar a disseminação do coronavírus. Estados Unidos, capitão de porta-aviões americano Theodore Roosevelt, disse ao Pentán que o novo coronavírus está a lastrar-se incontrolavelmente no seu navio e pediu ajuda imediata para colocar em quarentena a tripulação. Nepal, com quatro casos confirmados de coronavírus, o Nepal suspendeu licenças para todas as expedições nas suas famosas montanhas.